O teu bairro tem a falta de água, não? Não, tudo certo no abastecimento. É, mas a situação não é a mesma na região do aeroporto, na região da ressacada Carianos, Panaia, porque moradores saíram para fazer passeata, pedindo que a Gazã volte a abastecer o bairro, porque tem gente lá que está tomando banho no Ribeirão. Bota no ar. Cansados da falta de água no bairro Carianos, cerca de 100 moradores fecharam o principal acesso ao aeroporto da capital no final da tarde deste domingo. Teve morador que trouxe toalha suja, escova de banho, esponja e até a conta de água em dia. A gente já está há bastante tempo sem água e deixou de ser um problema excepcional e se tornou recorrente. É reincidente esse tipo de problema já há alguns meses. Depois que eles começaram as obras aqui no aeroporto, colocaram um meio paliativo para trazer água para a comunidade, só que não tem dado conta por causa da pressão, estoura os canos e a gente fica sem água na caixa. O problema com o abastecimento já se arrasta há quase uma semana. Desde o dia 23, a gente tem feito reclamações direto, assim, por falta de água, falta de água todo dia. Dia 23, eu tenho protocolos de 23, 24, 25 e hoje. Segundo os moradores, o problema da falta de água acontece por causa das obras de duplicação da avenida de Omício Freitas. Segundo eles, a Kazan substituiu o encanamento que abastece o bairro Carianos por estes dois canos, que acaba não suportando a pressão da água. Sábado, começou a vir um pouco de água sem pressão, insuficiente para subir para a caixa d'água. E até hoje a gente está nessa, vindo água na torneirinha, na rua, muito fraca e a caixa d'água vazia. A avenida foi fechada por 15 minutos, tempo determinado pela polícia militar que acompanhou a manifestação.